A educação é um direito social que deve ser igual para todos. No entanto, não é isso que vemos, pois muitas escolas são o nome da sua forma, da sua orientação sexual ou da sua religião. Nesse sentido, o que essas instituições podem começar a mudança desses conceitos? Na educação, as pessoas tentem ter um pouco de conceito, mais os planos, como se diz, abrir a mente. Porque a educação, ela é para todos. São ocupados na questão indígena, tem algumas escolas que fecham os olhos para isso. E nós temos o direito de estudar, de exercer a educação e não esquecendo a nossa cultura e a nossa profissão. Que ações estão feitas e desenvolvidas para a imunicação deste município de estudos? A gente lá, nós estamos apontando na educação, uma educação é diferenciada. O que significa uma educação diferenciada? Nós estamos estudando hoje as suas matérias, o outro ver, matemática e história. E também não esquecendo da nossa religião, da nossa etnia. Estudamos, de seguida, a quinta, a matéria de professores e, na sexta-feira, nós fazemos a educação diferenciada, que é a educação indígena, falando todos os costumes de nós entendermos. Como a comunidade escolar pode contribuir para a comunidade de essas comunidades escolas? Apoiar mais, apoiar a gente nas questões e abrir mais a oportunidade de construir. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Se sim, como se sentiu a respeito do que fez? Se não, como reagiria a cada um do que fez? Sim, já sofreu, porque tem pessoas na escola que imaginam que índio tem peço na mata, só debaixo da mata, de água, mas o mundo está evoluindo. O Brasil também está evoluindo, e nós indígenas também estamos evoluindo. A gente quer conhecer outra estrutura e aprender mais e conhecer nossos direitos. Tem muitas escolas que não aceitam isso, e isso é um povo de preconceito. De que forma podemos combater o que eu não sei? E tem um povo enraizado em nossa sociedade. Coloca o tamanho de um chão. As pessoas no Brasil pensam muito lá fora, e não sabendo que aqui no Brasil usa a maior riqueza, que é as culturas indígenas, as culturas africanas e outras culturas. Se fosse um europeu que vence para cá, o Brasil dá mais apoio. E na realidade, tem tudo aqui que não precisa ir lá fora. Quer deixar o recado para os meus convites? É um prazer estar aqui com vocês, e também a gente faz trabalho na escola, tem o nosso trabalho, e mostrar um pouco da realidade. A gente não quer mudar o mundo, e nós queremos plantar o acimento de cada coração, de cada pessoa que está ouvindo esse documento. Eu não sei o que é que você já aparece. Você também. Obrigado. Poxa, eu acho que vocês devem continuar com esse trabalho, de divulgar, aprender a fazer filmagens, entrevistas. Vocês podem ser futuros jornalistas maravilhosos, mas vocês podem ser futuros professores, médicos, advogados. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Só que tem que estudar muito, prestar bastante atenção nas aulas, se esforçar para conseguir apreender tudo o que a escola tem para oferecer para vocês. E você? Bom, também acho que vocês... O trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Eu considero isso um trabalho também. Estava comentando há pouco que vocês têm um perfil, acho que, bastante profissional. Então, eu acho que um dos recados para o leitor, de vocês, para os leitores, e para quem assiste, as produções de vocês, é pensar que essa iniciativa, ela pode incluir várias outras crianças, vários outros estudantes, assim como o que a gente está discutindo aqui no Congresso também, que é a ideia de que as práticas de alguns professores e educadores possam servir de reflexão, de modelo, de ponto de partida, para aquelas unidades, para aquelas escolas que ainda não estão debatendo as questões étnico-raciais, e para que todas as escolas possam ser um espaço, de fato, onde todos tenham as mesmas oportunidades e possam fazer aquilo que bem entenderem, independente da sua cor, da sua raça, ou da sua classe. Acho que é isso. Muito obrigada, Camila. Eu te agradeço. Tenho uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.